Não foi um jogo fácil para o Palmeiras. Foi um jogo complicado, como de fato seria. Afinal de contas, a equipe do Verdão estava enfrentando uma das grandes equipes hoje do futebol da América do Sul, que é o Independiente Del Valle. Inclusive, na casa do Del Valle, que não perdi uma partida em casa. Há muito tempo não perdi. Em Quito, nas autoras de Quito. E no grupo difícil, que é um grupo que tem o Defensa e também o Del Valle. O Palmeiras não apenas conseguiu se classificar, mas foi a primeira equipe brasileira que conseguiu chegar às oitavas de final da Libertadores. Com todos os problemas que a gente possa apontar no Palmeiras, tem muita coisa que ainda funciona no clube. Com todas as críticas que você pode, que as pessoas podem apontar no trabalho do Abel Ferreira, tem muita coisa no trabalho do Abel que ainda funciona. E os resultados da equipe mostram isso. Mas não foi campeão da Recopa Sul-Americana. Mas não foi campeão da Supercopa Kia. Não tem problema. Foi campeão da Libertadores. Foi campeão da Copa do Brasil. E esteve nessas duas outras finais também. Não vai conquistar tudo. Mas quando estava nessas duas finais, e perdeu, inclusive, essas duas finais, era o Palmeiras que estava disputando essas duas finais. Não eram outras equipes do cenário do futebol brasileiro. A televisão, as TVs do Brasil, estavam transmitindo o jogo. E neste jogo, quem jogava era o Palmeiras. O Palmeiras que estava jogando. No caso, em uma das partidas, claro, contra outra equipe brasileira. Mas era o Palmeiras. E isso mostra que realmente a equipe tem muitos méritos. Naqueles dois jogos, inclusive, com ressaca de conquistas bem maiores. Ressaca emocional, inclusive. Dá volta, inclusive, em alguns casos ali, para alguns jogadores, do que aconteceu no Mundial. Então, não tem problema nenhum. A questão é que o Palmeiras ainda está funcionando. O Palmeiras cada vez mais se projeta como equipe protagonista em um cenário do futebol sul-americano. E não somente brasileiro. Gostem as pessoas ou não. Gostemos ou não, tem coisa que funciona. Acho que, mesmo do ponto de vista dos dirigentes, tem coisa que funciona. Eu tenho criticado. Acho que está demorando para buscar reforços, sim. Acho que tem reforço pontual que ainda precisa ser buscado no mercado. E nisto, a gestão do Verdão está falhando. Mas, mesmo assim, a equipe está conseguindo dar conta disso. Por que dá conta disso? Porque, quando tem problemas, esses problemas precisam ser muito destrutivos. Precisam ter um potencial de destruição muito forte para conseguir danificar, dinamitar. Algo que é muito consistente. O que está acontecendo hoje no Palmeiras é que a equipe está conseguindo bons resultados porque há muita consistência em termos de clube. É isso. Com todas as críticas. Em termos de clubes. E também em termos daquilo que a equipe apresenta dentro de campo. O Palmeiras tem uma equipe competitiva. Tem uma equipe hoje que é consistente. Tem jogador que você pode não curtir. Tem um lateral que joga ali que alguns podem falar. Ah, não. Eu mesmo em alguns momentos falo. Tem um outro jogador que a gente questiona. Tem alguma substituição. Enfim. Mas as coisas funcionam. As coisas estão funcionando. E se estão funcionando, não é à toa. É porque tem qualidade. O Palmeiras está começando agora a apresentar uma segunda etapa. digamos assim. Está apresentando um segundo momento. Um segundo capítulo. Um segundo capítulo, na verdade. Está apresentando outros garotos da sua categoria de base. Da sua canteira. E alguns garotos que estão aí se projetando também para ser destaques nesta temporada do futebol brasileiro e sul-americano. Então, é por isso que as coisas estão funcionando. Porque tem um clube. Quando a gente fala um clube, independente dos dirigentes estarem ou não fazendo o melhor possível neste momento, a categoria de base está funcionando. E a categoria de base funcionando desse jeito, apresentando muito bons reforços para o elenco principal, é a prova de que há um clube funcionando. Então, a gente está falando da equipe que foi o primeiro brasileiro a se classificar as oitavas de final da Libertadores de 2021. Não foi o Santos. Não foi o Flamengo. Não foi o Inter. Não foi o Ful. Foi o Palmeiras. Não foi o São Paulo. Foi o Palmeiras. Então, não tem méritos. Tem grandes méritos. e acha que o torcedor do Verdão pode ficar contente com essa classificação. E pode ficar, sim, esperançoso de que a sua equipe pode repetir 2020 ao menos com alguma conquista. Não precisa ser todas. A Libertadores desta temporada, desta edição, é muito mais complicada do que a edição anterior. Tem boas equipes entrando em cena, não somente na América do Sul. A gente tem o Argentino Juniors que pode ser uma grande surpresa nas Libertadores. Eu sempre digo, quando a equipe pequena da Argentina começa a ser uma competição sul-americana, o negócio pode ir longe. Tem também o Barcelona de Guayaquil, que mesmo ter perdido, após ter perdido do Strongholds lá na altitude do Siris, é uma equipe em que tudo está dando muito certo. Está muito forte. O jogo que fez contra o Santos foi uma das grandes partidas desta fase de grupos da Libertadores. A gente tem também a Liga de Quinto ainda pode recuperar um pouco mais o nível que tinha no ano passado e vai ser uma equipe um osso duro de roer caso passe mesmo para a próxima fase no grupo do Mengão. E aqui no Brasil a gente tem o Flamengo, a gente tem o Inter, que mesmo perdendo um jogo complicado contra o Tátira, não foi um jogo qualquer. Esse Tátira, ele deixa toda a sua alma dentro de campo. Para você ter uma ideia, o Trejo, que é um dos zagueiros do Tátira, no jogo que eles fizeram contra o Olimpia, quando termina o jogo, esse cara, ele chega no vestiário, ele cai, ele desmaia. Então é a dedicação desses caras dentro de casa. Então o Inter não perdeu um jogo para uma equipe qualquer. É uma equipe muito interessante essa do Tátira. Ah, vai longe na Libertadores e longe é passar de fase. Está ótimo já. Por todos os problemas que eles enfrentam. Mas é uma equipe interessante. O Inter perdeu um jogo complicado. O Olimpia também foi lá e perdeu. As duas equipes, Olimpia e Inter, perderam no final. Quando a equipe venezuelana já não tinha muito mais condição física e acabou vencendo a partida. As duas partidas muito na alma, muito tirando de algum lugar e não sabe se onde o resultado. Mas voltando ao Palmeiras, a gente está vendo, por exemplo, que tem adversários aí. Pode ter adversários complicados no cenário sul-americano e aqui no Brasil também. O Inter, o Flamengo, o São Paulo, que, na minha opinião, está crescendo demais e pode complicar muito. Então, a coisa é complicada. Então, o Palmeiras não está garantido que o Palmeiras vá conquistar Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores. Se conquistar um desses torneios, gente, um desses campeonatos, um desses canecos, já está muito bom. Muito bom mesmo. Claro, você que é torcedor, quer conquistar tudo. Você está certo. Mas eu acho que se conquistar apenas uma dessas taças, a temporada também vai ter uma qualidade muito parecida com a anterior. Por quê? Porque agora tudo está bem mais complicado. Aqui no Brasil, também a Copa do Brasil vai ser muito mais complicada porque temos essas equipes aqui brasileiras que também estão se construindo de uma maneira bem bacana como equipes competitivas. Então, o Palmeiras conseguiu passar, venceu, sofreu. A equipe sabe sofrer em alguns momentos. Em alguns momentos parece que não sabe sofrer. Em outros, sabe. Parece que está aprendendo também a sofrer muito mais e ficar na boa e ficar com um resultado positivo. Foi o caso desse jogo contra o Del Valle. Parabéns ao Palmeiras por se classificar e ser a primeira equipe brasileira que passa de fase na Libertadores de América de 2021. É isso.